Saudações Invocador, o seu celular esquenta muito e com bastante frequência, você enfrenta quedas bruscas de FPS? Nós aqui da Prota pensamos em cada dor que pode te atrapalhar. Sabemos como travamentos frequentes podem atrapalhar demais, então iremos te ajudar lhe mostrando campeões de cada rota que são bons para jogar com FPS baixo em todas as situações. Aproveita que o conteúdo tá bom e já senta o dedo no like e se inscreve aqui na Prota pra sempre ficar por dentro do melhor conteúdo de Law Mobile e vamos para a pergunta do dia. Qual é o melhor campeão pra jogar em celular, fraco? É isso mesmo, Invocador. Uma das personagens que mais recebe hate por precisar de um buff pode te ajudar na hora que seu celular começa a fazer a festa na memória RAM. A zona é super simples de se jogar. No estado atual, é realmente muito difícil de jogar de zona na maioria das matchups, então você precisa treinar bastante antes de spamar ela nas rankings. Pois por mais que a mecânica seja simples, rápida e fácil de se aprender, vai demorar um pouco para você entender o rumo da boneca, como ela se comporta em determinada situação e etc. Eu não quero que você nos entenda mal, a zona é sim uma campeã boa, mas ela não está em seu melhor momento. Porém, se você se aperfeiçoar com a campeã, seus resultados serão satisfatórios. A Jovem Vastai é uma super muito forte. Recebeu um nerf de atraso de 10 segundos no ultimate há algum tempo atrás, mas mesmo assim continua muito útil. Segue firme exercendo muito bem a sua função e trabalhando bem com a bolha, você pode ajudar os seus aliados a conseguir eliminações com mais facilidade. Sua ultimate também ajuda nesse quesito, mas ainda mais em teamfight. A anime tem bom controle de grupo e não exige muitas partidas para você pegar a mãe com a boneca e jogar bem, uma mecânica bem fácil que não irá afetar grandes coisas na sua gameplay quando seu smartphone passar por dificuldades em rodar o jogo. Falando em realmente alavancar esse nível de gameplay e aprender com seus erros, temos um método mais rápido e eficiente contando com diversos vídeos e aulas de pro-players do cenário para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre Wild Rift e ter ótimos resultados no ambiente ranqueado. Vem com a prota! O Doutor Mundo é super suave para jogar, zero complicações. Não leva CC e quanto mais defesa ele faz, mais forte ele fica. É um monstro. De fato, um monstro que você precisa estar apostando nele para jogar em qualquer celular. O chato talvez seja acertar o cutelo, mas de qualquer forma, é uma das melhores opções. Galio é um counterpick de diversos bonecos do Wild Rift. Isso inclui fisca ao terror de muitos maguinhos e ADCs que morrem muito fácil no joguinho. Mas se liga, o Galio consegue farmar bem na primeira skill contra campeões ranged. Facilidade para quem depende de desempenho é tudo de bom. E ainda de quebra, ele vai estar cortando a onda de muitos assassinos parrudos como a Katarina por causa do seu pesado controle de grupo. Até mesmo sua ultimate lhe ajuda nesse sentido. Além de claro, considera um alto deslocamento para gankar, escapar ou só chegar chegando na luta por algum objetivo. Ziggs. Ziggs é um boneco bem seguro, que atazena a vida de muitos midliners. Antes de mais nada, vou logo avisando que é extremamente importante banir Zed, Fizz, Akali, Lee Sin. Todos os campeões que se encostarem em você, você já era porque é assim. Não é porque o Ziggs é um campeão seguro que se o ataca de muito longe, sem dar muito as caras, que ele é invulnerável. Nada disso. Da mesma forma que ele acaba com o jogo enchendo o saco de todo mundo, o Zed também faz o mesmo e não deixa ele clicar. Ai, Prota, mas e os Onias? Invocador, você sabe que o CDR desses encantamentos fica muito mais alto do que a ult do Mestre das Sombras, né? Ou seja, ele ainda assim poderá te eliminar com facilidade. Então fique muito esperto na hora de escolher o Ziggs e debanhe campeões necessários. Pense na sua lane e no que é melhor pra você. A Ashe é uma campeã bem conhecida e também julgada por muitos como fraca, mas não é bem assim que a banda toca. Claro que ela precisa de mais um buff no ataque básico. Isso é óbvio. Precisam pelo menos amplificar o early game dela. Mas de qualquer forma, não é uma campeã bobinha. Muito pelo contrário. Bons players sempre estão tendo bons resultados com ela. Então quem sabe você também não reveja seus conceitos e passe a utilizar a Ashe na sua pool. Talvez você tenha dificuldade em direcionar a flash com a ult, mas de qualquer forma, a Ashe não deixa a desejar no restante dos aspectos e é perfeita pra quem gosta de simplicidade. Mais uma bela opção. Sarah vem a bot lane pra causar. Ela consegue acertar os seus oponentes que estão por trás dos minions em um dano nada baixo. Pelo menos não até o momento. Quem sabe ela receba um nerf daqui a algum tempo. Mas por hora, enquanto isso não acontece, você pode aproveitar e se divertir com a campeã enquanto sobe de elo. É isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e nos vemos novamente no próximo vídeo. Tchau!